Salve galera, tranquilo? Eu sou o Punk e nesse vídeo a gente vai falar sobre a Build Dragon do Garchomp e ela é uma das coisas que não deixa ele ser picado, inclusive é um dos motivos dele ser banido geralmente de todos os campeonatos o que é muito ruim pra ele como Pokémon do jogo. Então fica nesse vídeo, já se inscreve pra não ficar por fora de tudo que acontece no universo Pokémon Knight sem mais delongas, bora pro vídeo! A partir de agora eu vou te falar o porquê o Garchomp está bugado e a gente vai começar falando das suas skills separadamente pra entender qual foi a intenção do desenvolvedor ao criar essa mecânica pra esse Pokémon. Um detalhe muito importante, eu preciso que você se atente muito nisso, é que ele é um Pokémon melee, ele é um Pokémon corpo a corpo, ele é um Pokémon que bate de perto então é necessário, é imprescindível, é fundamental que ele esteja próximo do inimigo pra ele poder aplicar o seu dano que vem do auto-ataque o problema da Build está justamente nessa Build Dragon do Garchomp, que ela buga às vezes, algumas vezes ela buga então vamos começar falando da sua primeira skill que é o Dragon Rush nessa skill o Garchomp salta pra trás e canaliza brevemente antes de mergulhar pra frente arrastando todos os inimigos dentro de um pequeno raio pra área designada e reduzindo o dano recebido em 30% por 0,9 segundos então causa dano em um raio então a gente pensa aqui que ele faz o seguinte, ele salta, empurra os inimigos, reduz o dano que ele recebe e causa dano nesses inimigos agora vem a segunda parte, que é a parte mais importante dessa skill, que fala o seguinte o Garchomp pode usar o Dragon Claw durante a primeira metade da canalização pra fornecer mais 2 golpes aumentando a velocidade de ataque em 25% por 5 segundos se ele atingir o inimigo e substituindo o dano radial, que é aquele dano final, no final do movimento, por atordoamento e lentidão ou seja, ele paralisa, ele prende o inimigo naquele final e dá uma lentidão já a sua segunda skill, o Dragon Claw nessa skill o Garchomp arranha tudo na área designada duas vezes o primeiro ataque causa dano e empurra os inimigos o segundo ataque causa dano aumentado em uma faixa por um pouco maior da área designada e ao usar o combo com o Dragon Rush, esse movimento aumenta a lentidão dos inimigos lembrando que essa lentidão vem lá do Dragon Rush a gente consegue ver que a segunda parte das duas skills se completam tanto uma quanto a outra fala que se você combar as skills você tem uma melhoria algo vai ser melhor, você vai causar mais dano ou vai causar mais lentidão ou vai conseguir dar dois ataques a mais e no final você vai conseguir atordoar então esse combo é muito importante então dá pra ver que ela é necessária, esse combo é necessário pra essa build de dragão então a build de dragão teoricamente ela funciona, é uma build muito boa e a gente pode estar pensando dessa forma, só que ao longo desse vídeo a gente vai ver que não é bem assim já o seu combo, nele o Garchomp ele prende os inimigos e aplica o dano mas esse dano nem sempre funciona, essa skill nem sempre ela funciona e as vezes ela buga e acaba jogando os inimigos pra frente conforme eu vou te mostrar no decorrer desse vídeo se o vídeo está sendo interessante pra você aproveita pra deixar aquele like pra ajudar no canal a ter mais vídeos como esse a próxima coisa que vamos falar é sobre o item eject button ou também conhecido como flash essa skill ela pode ser utilizada pra fugir, pra engajar, pra redirecionar uma skill pra alcançar o inimigo e causar o dano que inicialmente não iria chegar mas que agora chega porque você utilizou o flash pra levar esse dano pra longe por exemplo, o Lucario quando está com o puppy você consegue cancelar a animação você cancela aquela animação porque a animação da skill do puppy vai sair só que o dano vai ser aplicado mais pra frente você vai conseguir mover esse dano eu vou estar colocando o vídeo aqui e vocês vão estar vendo pra entender o que eu estou falando você faz com que o alcance do dano saia de onde está naquele ponto inicial e chegue até o ponto final então pensamos, a animação vai sair já acabou a animação, não tem mais animação só que o dano que parava ali vai ser aplicado mais pra frente porque você vai utilizar o flash pra levar esse dano até o inimigo sobre esse redirecionamento de skills você pode estar utilizando o flash também justamente com essa ideia você utiliza a skill e depois o flash e você acaba jogando o personagem ou inimigo pro lado contrário que você quer ou de alguma forma que você queira estar mudando a direção da skill da sua skill que está saindo agora que você entendeu tudo separadamente eu vou te mostrar o bug e explicar o porquê do seu motivo o problema do combo é você querer colocar tudo isso junto é você querer colocar o Dragon Rush, o Dragon Claw e o Eject Button tudo junto porque dessa forma ele não vai prender ele vai acabar ajudando os inimigos empurrando ele e vai acabar ajudando os inimigos jogando eles através das paredes vai acabar não aplicando todo o dano o que é muito ruim a gente vê que o dano das skills separadamente não é o dano das somas entre elas a gente pode comparar o dano pra ver o dano do combo e o que não tem lógica, não tem sentido você faz um combo que na teoria é mais difícil e o dano vai ser menor do que as skills separadamente não faz sentido a gente vê que essa skill não funciona muito bem a gente vê que esse combo de skills essa forma de utilizar não funciona muito bem essa build do Garchomp teoricamente era pra ela empurrar dar dano e prender os inimigos naquele local pro Garchomp poder continuar batendo neles porque as skills separadamente fazem isso além disso, ele é um Pokémon melee, ele precisa bater de perto ele precisa dessa curta distância e não o contrário a gente pensa que a primeira skill o Dragon Rush faz o que? ela empurra o inimigo só que o inimigo não fica longe dele ele leva o inimigo junto com ele ele fica próximo do inimigo já o Dragon Claw faz a mesma coisa ela empurra o inimigo e ainda assim o inimigo fica próximo dele agora o combo a gente vê que não tá funcionando exatamente dessa forma se você utilizar o Flash e às vezes ainda assim se você joga próximo de uma parede ele acaba fazendo coisa que não deve então a gente vê que na prática quando a gente tá na parede do Hill e faz esse combo ele joga o inimigo pro outro lado o que não é bom pensa, você fez o combo tem uma parede é pro inimigo parar ali na parede é pra ele ficar junto com você porque você não foi você não atravessou a parede você continua do mesmo lado da parede é pra você ficar ali e ali com o inimigo combando nele ele vai bater na parede você vai começar a dar esse dano no inimigo que está próximo da parede e não o contrário não jogar o inimigo pro outro lado enquanto você permanece na parede não faz sentido nenhum a gente vê aqui também um bano perto das combis eu falo perto das combis só pra você ter essa visão mas quando você comba e utiliza o Flash pro lado contrário você vê que a skill sai totalmente desproporcional você vai pra muito longe você vai pro lado oposto o seu Flash sai do lado oposto é claro que você está direcionando isso mas olha a distância que você vai do combo inicial você cobrou pra um lado pra uma direção inicial e quando você flechou antes dessa animação terminar olha a distância é desproporcional agora a gente pode estar vendo também o combo no Corphish na parte de cima e olha o quão longe a gente vai o combo saiu pra cima mas eu flechei pra baixo e olha quão longe o Gartomp está não faz muito sentido a gente pode ver também o combo próximo da parede utilizando esse combo próximo da parede dá pra ver que ele consegue saltar através da parede utilizando o combo e o flash o que também novamente não faz sentido porque a skill saiu de um lado e ele foi pro outro não era pra ele ir tão longe assim ele está muito bugado está sendo desproporcional isso aí não está funcionando corretamente o que não é a proposta inicial do desenvolvedor a gente vê que ele não funciona corretamente e suas skills nem sempre funcionam certo e o flash ainda buga as skills se for utilizado junto com elas a gente vê que o Gartomp está com um grande problema aí nas mãos até porque quando você utiliza o flash pra redirecionar uma skill ele não deveria jogar o Gartomp tão longe assim é desproporcional ao item é desproporcional à própria mecânica da skill ou até é desproporcional ao próprio combo e se isso for o normal a gente vai ter que jogar totalmente o contrário a gente vai ter que jogar de ponta cabeça porque você mira pra um lado e a skill sai totalmente pro outro e inclusive te joga muito longe não faz sentido e esse conjunto de detalhes torna o Gartomp um pokémon ruim de utilizar no jogo aqui a gente vê que ele tem mais pontos negativos do que pontos positivos porque ele é um pokémon melee e as suas skills empurram o que não faz sentido se eu preciso estar próximo pra bater no inimigo porque a minha skill vai empurrar o inimigo além disso se eu combar se eu acertar se eu colocar uma skill a mais ali o flash acaba jogando o inimigo pra muito longe o que faz com que o inimigo possa fugir não faz sentido as skills dele deveriam segurar os inimigos e não empurrar até o combo de skill que prende quando ele salta ele deveria segurar não importa se eu estou utilizando o flash ou não essa skill não poderia bugar e jogar o inimigo pra longe porque não faz sentido nenhum inimigo ir pra longe sendo que o combo é o mesmo eu só adicionei uma skill a mais ali o combo dele as vezes auxilia o inimigo a fugir só de eu ter combado e ter colocado o flash próximo o inimigo vai ser jogado muito longe eu não vou conseguir chegar próximo desse inimigo pra alcançar ele pra bater nele de novo a gente tem que lembrar aqui aquele detalhe muito importante que eu falei lá no começo do jogo ele é um pokémon melee se eu acertei esse combo próximo à parede se eu acertei esse combo utilizando de um flash o inimigo vai ser jogado pra muito longe de mim e eu vou ter que caminhar até esse inimigo pra poder bater nele pensa, não faz sentido um pokémon que bate de perto o combo jogou o inimigo pra muito longe como que eu chego nesse inimigo novamente pensamos que no time inimigo tem algum personagem com CC a partir do momento que eu faço todo esse combo o inimigo vai lá e utiliza esse inimigo e eu fico lento ele me prende como que eu vou chegar nesse inimigo? não tem como então se as minhas skills jogam os inimigos pra longe não faz sentido não é bom pro Garchomp inclusive esse bug de jogar os inimigos pra longe é um dos motivos que faz você perder mais partidas caso você jogue dessa forma se você estiver jogando desse jeito com esse combo de skill e utilizando o flash ou até usando essas skills próximas da parede vai fazer você perder muitos jogos justamente por causa disso porque você vai estar salvando os inimigos você tá combando e jogando os inimigos e salvando ele não faz sentido nenhum esse vídeo é isso espero que vocês tenham gostado não se esqueçam de se inscrever no canal deixa aquele like que ajuda demais e vem batalhar com a gente e vem batalhar com a gente